iniciou agora, né, esse é o eixo 8, tradução como arte do desencontro, encontro, desencontro, e o nosso simpósio temático, então, é tradução literária criativa, desafios e reflexões do tradutor, é coordenado por mim, Andréa Sesco, da UFSC, pela professora Lilian Cristina Barata Pereira Nascimento, da UFPA, e o professor Wagner Monteiro Pereira, da UERJ. Hoje, como eu falei anteriormente, vocês têm de 15 a 20 minutos, né, para expor, hoje vamos expor a Amanda Fievete Marques, a Inésia de Cássia de Jesus, nessa ordem que eu estou falando, a Lilian, em terceiro, Lilian Cristina Barata Pereira Nascimento, depois a Agnes, não sei se é Gise, Agnes, a Helena Sante, e por último, a Riane de Deus Lima. Eu não vou ler os títulos das comunicações de vocês, para poder ganhar um tempinho, já que vocês fazem isso, né, quando vocês iniciam a apresentação, então, vamos ganhar tempo, certo? Então, a palavra fica aí, com a Amanda, e é um prazer ter vocês nesse simpósio, obrigada por terem se inscrito nele. É contigo, Amanda. Obrigada, Andréa, bom dia a todos, obrigada aos organizadores, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para começar minha apresentação. Só um instantinho, por favor. Por favor, a gente está tentando... Me organizar aqui com relação a isso, a internet realmente não é meu talento. O teu trabalho, ele está aberto já, Amanda? Porque ele não pode estar minimizado, tá? Ele tem que estar aberto, e daí você pode compartilhar uma página, né, ou dela inteira, como eu acho melhor. É, ele está aberto, acho que não está aberto, acho que não está abrindo para vocês, Andréa. Estou tentando aqui, desculpa, gente, o atraso. Acontece, às vezes, acontece, às vezes, da falta de autorização mesmo, você não quer mandar para a gente, Amanda? É, né? Vocês estão vendo aí? Não. Não está funcionando? Agora parece que vai, agora acho que vai. Agora subiu. Apareceu? Ah, tá. Obrigada. Sim, apareceu. Desculpa aí o atraso, tá? Então, ah, que bom, que bom. Então, obrigada mais uma vez para os organizadores. O meu trabalho é a música na tradução de Guilherme Zuban. Eu faço doutorado em teoria literária na Unicambi e a minha tese concerne justamente a tradução desse romance, que é o terceiro romance do escritor francês, Louis Ferdinand Celini. E eu queria comentar com vocês alguns problemas relativos à musicalidade nesse romance. Então, a guia de introdução, acho que seria importante situar esse romance do Céline, Louis Ferdinand de Tuches. Ele é conhecido simplesmente por Céline. Céline é o nome da avó na terra dele e é como ele acimava seus romances. Então, o Céline, inicialmente, ele tem formação em medicina, mas desde a sua primeira publicação, em 1924, que, na verdade, foi a sua tese em medicina, que é a vida e obra de Felipe Simmel Vaz, é possível perceber o caráter extremamente literário, assim, do seu estilo. E ele desenvolveu uma longa obra literária. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre, inicialmente, Viagem ao Fim da Noite, que ele publica em 1932, para dar uma noção da importância de Guillaume Sbond, que vem a ser escrito depois. Então, em Viagem ao Fim da Noite, o Céline pretende escrever algo que, em literatura francesa, aqui em língua francesa, vá contra o academicismo. Então, ele cria um estilo que, ao mesmo tempo, mescla sintaxe clássica e elementos clássicos da língua com registros coloquiais e com elementos de argot. Isso cria um estilo extremamente novo e que, segundo o próprio Céline, ele gostaria que isso pudesse transmitir emoção ao leitor. Essa é a grande crítica que ele faz à considerada literatura culta em língua francesa. Então, esse romance foi extremamente bem acolhido pela crítica. E, quatro anos depois, Céline publica Morte a Crédito. Esses dois estão traduzidos em português, vocês podem ver. Tanto a tese dele de medicina, quanto esses dois primeiros romanos estão traduzidos em português. E, já em 1936, Morte a Crédito não é tão bem traduzido. Então, é um romance que continua a narrativa autobiográfica desse narrador, que é Ferdinand Bardamu. Então, se em Viagem ao Fim da Noite, esse narrador conta as experiências dele na Primeira Guerra Mundial, depois conta as experiências dele na África, no período do neocolonialismo, depois na industrialização nos Estados Unidos, Morte a Crédito continua essa história, essa narrativa autobiográfica, mas a partir da infância desse narrador, da formação desse narrador. E é um romance, já Morte a Crédito é mais cômico, escatológico, e foi pessimamente recebido pela crítica. Isso foi um impacto tremendo na vida do Céline. E, logo no mesmo ano, entre 1936 e 1941, ele publica, falando resumidamente aqui com vocês, três panfletos que lhe concederam a oponha de escritor maldito. Mas, assim, do meu ponto de vista, esses panfletos, tanto de teor quanto de afirmação antissemitas, eles são pouco lidos. Então, eu acho bem discutível a classificação do Céline como escritor maldito e até como um escritor antissemita, sem a leitura desses panfletos. Porque eu acho que, por exemplo, em Bagatelle pour un massacre, que é esse panfleto que ele, é o primeiro panfleto que ele publica, a discussão é estética. Ele abre o texto com uma discussão estética, justamente com uma crítica à crítica literária. E aos grandes escritores franceses, que são judeus. Enfim, eu não vou ter como entrar nisso aqui com vocês, mas só para dizer que esse momento da escrita panfletária é um momento de transição entre os primeiros romances do Céline e Guignard's Band, que é esse romance que eu traduzi e queria comentar aqui com vocês. Então, quais seriam as especificidades desse romance? Em termos de análise sincrônica, é um romance que tem uma estrutura não linear, ele é episódico, composto por um prólogo em 17 sessões. Ele mantém a narrativa autobiográfica que prolonga a história de Ferdinand e passa a incluir o leitor. Céline utiliza tu, vu e o dativo ético. É um romance cômico fantástico, o estilo é marcado pela música, tanto como tema, como força motriz da língua. E ele também mistura a sintaxe híbrida e... Perdão. E ele também apresenta a sintaxe híbrida que mistura o registro clássico da língua com o registro coloquial. Em termos de análise diacrônica, é possível perceber que o Céline passa a substituir o passado simples pelo passado composto imperfeito, intensifica a fragmentação sintática da frase e, particularmente, nesse romance aqui de 44, ele começa a situar o narratário na ação. Então, eu acho que o mérito desse romance e a importância dele estar disponível em português tem a ver com apresentar ao leitor parte da obra do Céline que não tem a ver com os grandes traços associados à sua escrita, que são o realismo cru, suas invectivas, sua força vindicativa. Esse romance é um romance extremamente lírico, extremamente fantástico e cômico. Eu acho que ele constitui uma transformação importante no estilo do Céline, sobretudo pela afirmação de uma estética da emoção que é apresentada no prólogo, endereçada aos leitores e aos críticos, e a constituição em uma linguagem caracterizada pelo... A qualidade e, do ponto de vista da forma, a realização puramente musical da Nibali. Aqui eu usei um paparalho dele, o Totô. Bem, eu não quero dizer para vocês, não gostaria de afirmar exatamente que a tradução literária é um método, mas essa minha apresentação resulta do processo de tradução literária desse romance e eu acho que esse processo de tradução, o que ficou claro para mim, é que a tradução não é apenas um exercício de transposição, de uma língua à outra, mas é um método privilegiado, um ponto de vista privilegiado, a análise e percepção do estilo de uma obra, porque ele revela justamente o ponto de vista imanente à língua constituída no texto dito original. Então, a partir da tradução eu pude formular essa tese que eu queria apresentar para vocês, que é a de que o maior... Eu acho que... O que eu quero dizer é o seguinte, os maiores problemas tradutológicos que eu enfrentei ao longo desse processo além da polivalência do texto, além das expressões de humor, além dos vocábulos antiquados, dos vocábulos em argô, da sintaxe híbrida, o que mais impôs problema foi a musicalidade, ou foram os problemas de musicalidade. Então, eu acho que isso revela algo sobre o estilo do Selinice é bastante musical, esse é o ponto. E aí eu queria apresentar para vocês três passagens, né, que concernem a primeira sessão, a décima primeira sessão e a décima terceira sessão. Então, a primeira passagem foi do livro de Paulo, e tem a primeira sessão que concernem o Bom Arreio de Orleães, em 1950, que é, sinceramente, é uma das passagens mais bonitas que eu já li em literatura, é algo inacreditável. São cerca de oito páginas, assim, e o Selin mobiliza todo um vocabulário proveniente da música, da dança, da gastronomia, da medicina, para descrever a cena de um bombardeio, assim, algo inacreditável. E o sem número, né, invindável de procedimentos sonoros que ele utiliza, de assonâncias, as aliterações, o meu teleuto, os amáboros, isso cria um efeito, assim, impressionante, né? É como se estivesse vivenciando esse bombardeio de alguma forma, né? De uma forma poética muito estranha, tem um efeito de estranhamento muito impressionante, enfim. E aí eu separei aqui alguns problemas de tradução que eu queria comentar com vocês, rapidamente, né, porque não vai dar tempo, mas o primeiro, por exemplo, é piquê, né? Essa palavra que aparece nessa frase, à la rage piquê, on do ayon, tu t'otour denou. Piquê pode ser tanto, como a gente diz em português, picar, né? Em francês, esse verbo piquê pode ser sinônimo de é guionê, mas piquê também é pertencente ao vocabulário da música, né? Então, uma frase musical, ela é picada quando ela é executada com notas destacadas, né? E piquê também pode ser um passo de dança, no balé. Então, como essa frase ela aparece depois do vocábulo farrandola, que é uma dança, eu optei por traduzir piquê por picada nesse mesmo sentido que eu descobri que ela tem em português, né? Em português também uma nota, uma frase musical picada, ela é executada dessa forma, né? Com as notas destacadas. E aí, para dar um segundo exemplo para vocês, essa palavra rigodon, que é uma palavra cara ao léxico seleniano, rigodon também em português é uma dança, né? Rigodão. Mas, em francês, faire un rigodon, no vocabulário bélico, significa acertar um alvo, né? Então, de rigodon, plan le pavé, isso aqui é difícil de traduzir, mantendo essa polissemia complexa, complexa do texto, né? Então, eu optei por traduzir rigodão, né? Mantendo o sentido da dança e não do alvo. Esse terceiro elemento aqui é para dar um exemplo para vocês desse vocabulário gastronômico que o Selene mobiliza para descrever a guerra, né? Que é um negócio impressionante. Brassa, marmita, presse, bui, sucre, fritur, fricasse. Vocês podem ver como ele... Como o... Todas as aliterações com CR, FR, isso é ao longo do texto todo. Por exemplo, sucre, de sucre, do verbo sucre, isso foi difícil de traduzir. Eu traduzi por polvilhar de açúcar, né? Não é perfeito, mas... E esse quarto elemento aqui, Béonso e Crevasse, são termos da medicina, da anatomia, e também foi difícil recuperar essa polivalência. E que é mais complexo, assim, em termos de versificação, né? Então, por exemplo, Selene escreve essa frase, Aí eu traduzi, No momento em que sobem as sombras, em que logo será preciso partir, lembramos um pouquinho das frivolidades da estadia. Então, o que é difícil aqui? É difícil por causa dos octossílabos, né? Eu ainda não consegui recuperar essa versificação original. É difícil por causa das sonoridades surdas que o Selene mobiliza, né? O M e o Homme, Momin, Montre, Ombre. Mas eu separei essa frase também para mostrar para vocês que, contrariamente à impetuosidade habitual do seu estilo, é possível perceber aqui a sintaxe clássica e o lirismo, né? Dessa frase. Essa segunda parte que eu tinha separado para comentar com vocês, referente à estética musical, é porque ele apresenta nessa sessão, ele se apresenta como um escritor flautista, assim como ele já tinha feito no prólogo. E tem duas coisas aqui que são difíceis de traduzir, por exemplo, ele se opõe ao Landernot de Mort. Landernot é um topônimo, né? Em francês. E essa palavra é utilizada justamente para explicar grupos sociais muito ensimismados, encerrados em si mesmo. Então, é possível entender também ser que não está perfeito. E aí tem esse neologismo. Eu gostaria de falar para vocês sobre o lirismo e os contrastes, né? Para justamente demonstrar como o estilo do Celine é extremamente rico nesse romance. Porque, além da mistura e dos contrastes de cores, é possível perceber as diferentes tonalidades textuais que ele conjuga, né? E pelo vocabulário, por exemplo. Então, ele utiliza um vocabulário antigo e medieval e ao mesmo tempo que esse vocabulário se refere a tonalidades líricas, fúnebre e míticas. Então, eu separei aqui para vocês Courtois, Devi, Comper, Godreolet, Guiere, Rigaudon de novo. Então, eu fui procurar no português antigo, né? Que tipo de vocabulário pudesse trazer esse mesmo registro, né? E já, em relação à conclusão, a terceira passagem se refere a essa terceira sessão do romance. Esse senador, que é o Ferjón, ele tem um amigo que é o Borro, acho que em português a gente diria Borro, porque é o elemento químico, né? Esse amigo é um químico, e ele vai para Londres trabalhar no Wickerson, que é no Wickerson, um laboratório de nitrato, mas ele é um grande pianista. Então, ele e o Ferdinand, eles estão o tempo todo tentando tocar música para ganhar dinheiro, etc. Então, tem uma valsa que se repete ao longo de todo o romance, que o Céline chama de Jolidham Vals, mas, possivelmente, essa valsa, ela é inspirada na valsa The Merry Widow, né? Que é uma opereta composta criada pelo compositor austríaco Franz Lerner, né? Em 1905. E eu acho que pelo próprio movimento do texto é possível reparar essas marcas da música popular, né? Então, por exemplo, os ecos da canção popular, eu separei aqui, né? São aqui explicitamente percebidos, em primeiro lugar, pela palavra Bastrong, que no registro coloquial designa um baile popular e os vocábulos utilizados por Céline ao longo dessa descrição extremamente revocatória que se estende Alguém falou alguma coisa? Porque eu não estou vendo o chat. Na verdade, são quatro minutos. Ah, tá bom. Obrigada. É... Quatro minutos. Então, eu acho... Eu vou encerrar aqui, eu vou falar para vocês assim, mas isso foi, parece palavras de repressão, né? Então, se ele... Que torneio, rongueno... Eu vou ler um pedacinho para vocês... É... 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 Pessoal, tá cortado para vocês também? Tá a apresentação toda. Sim. Pedro, juntos. Um buquê. A destruição... Amanda, obrigada pela tua... discussão... É... É... Embora falhou bastante agora no final... Né? A gente não conseguiu ouvir, mas de repente depois... É... Quem sabe na hora das perguntas, né? Você consegue falar um pouquinho mais a respeito, né? Dessa parte final. Amanda, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Que pena, Andréia. Eu não sabia... Desculpa. Que pena. Teve vários cortes, assim, na tua apresentação, mas essa parte final acabou não dando para a gente ouvir. Mas depois, quem sabe, nas perguntas, né? Você fala um pouquinho mais a respeito. Obrigada pela tua apresentação. Nós vamos passar, então, agora para a apresentação da Inésia de Cássia de Jesus. A palavra está contigo. Tá, gente. Bom dia. Obrigada, professora. Tô muito feliz. É a primeira vez que eu apresento aqui na Abralink. Então, tô muito feliz com a apresentação e já agradeço pela oportunidade. Caso comece a cortar, assim, durante a minha apresentação, eu gostaria que vocês sinalizassem aqui no chat para eu poder fechar a minha câmera. Tá bom? Bom, o título do meu trabalho é esse que vocês estão vendo, A Tradução de Teóricas Negras Brasileiras. E eu vou falar nesse contexto, né? De tradução. Sobre o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que foi traduzindo em língua francesa especificamente em Paris, pelas edições Anacauana, como vocês vão ver no decorrer da minha apresentação. Eu gostaria, antes de dar início, assim, de fato, à minha apresentação, de explicar que o subtítulo, né, que é... que tá errado, que não é esse. Desculpa. Eu acabei mostrando a... O slide é errado, com o título é errado, desculpa, mas o título é Recepção do Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro, na França. Horizonte da tradução e o lugar da tradutora, a Ana Cauã, era por isso que eu iria explicar. O título tá aqui no chat. Então, porque, como trata-se de uma pesquisa ainda em andamento, eu sou mestranda da UFSC, sou orientanda da Sheila, com coorientação do Carl Salles, que foi... é egresso da UFSC e é profissional na UFAL, e fui aluna da professora Andréia, é um prazer revelar aqui. Então, assim, o que eu gostaria de explicar pra vocês é o seguinte, como trata-se de uma pesquisa em andamento, o que eu vou mostrar pra vocês é o meu trilhar até agora e a questão central, que seria a conclusão do meu trabalho, né? Que seria analisar, fazer uma análise melhor do lugar da tradutora Paula Ana Cauã por diversas questões que eu vou mostrar pra vocês aqui ao longo da minha apresentação. Então, eu usei, né, pra essa pesquisa como fundamentação teórica, como eu vou tratar da recepção do livro da Dígina Ribeiro, então eu comecei o caminho, assim, que abre a minha pesquisa, as minhas reflexões, são os elementos paratextuais. e com isso eu fiz uso dos teóricos Genete, da Torres, que é a professora Maria Helena Torres, o Frias e o Sales, também o Carl Sales, pra falar sobre fazer análise diante dos paratextos, para traduções e os discursos de acompanhamento, já que eu vou tratar da recepção da obra. E, claro, o papel do tradutor, que para esse momento eu estou fazendo uma leitura dos livros do Berman, Antoine Berman. Eu não vou me deter, assim, sobre a discussão do que eles propõem, porque eu acredito que eles são bem conhecidos de vocês, e também para não me entender muito nessas discussões. a Djamila Ribeiro, por mais que ela seja conhecida, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, ela fez mestrado em filosofia na Universidade Federal de São Paulo, e ela publicou essas quatro obras, o que é O Lugar de Fala, pela editora Jandaíra, que faz parte da coleção Femininos Plurais, o qual ela é coordenadora, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista, e Cartas para Minha Vó, todos esses pela Companhia das Letras. E aí eu deixei grifado o livro que eu vou analisar, fazer análise, que é O Pequeno Manual Antirracista. Esse livro, O Pequeno Manual Antirracista, ele foi traduzido pelas edições Anacauana. As edições Anacauana é uma editora que existe desde 2019 e que foi fundada pela Paula Anacauana. A Paula, ela também é escritora e tradutora. E, claro, ela já traduziu vários livros de vários escritores brasileiros, não apenas da Djamila Ribeiro. ela tem como objetivo em várias entrevistas e também logo na apresentação da editora dela, ela destaca que a sua editora ela tem como objetivo a difusão de textos que estão à margem, seja de reflexões filosóficas, como é no caso da Djamila Ribeiro, como de literatura. e ela fala também em uma de entrevistas que ela concede a um jornal francês que um dos objetivos da sua editora para além desse da difusão da literatura à margem é como ela traduz vários escritores brasileiros, sobretudo brasileiros, ela diz que tem como objetivo trazer uma proximidade maior entre Brasil e França e que essas questões que são abordadas sobre gênero, classe, sejam também reconhecidas pelos leitores franceses. Então, os livros da Djamila Ribeiro que foi traduzido foram esses três, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que foi traduzido como Chronique sur le Feminisme Noir, em 2019, Lugar de Fala sobre o título La Place de la Parole Noir. Então, como estudante e pesquisadora de tradução, eu já me atento aos detalhes e como é de tradução da Paula Nakawana e ela é o meu objeto de estudos também. Vejam que ela já adiciona no título do livro da Djamila Ribeiro da Djamila Ribeiro Noir, não apenas Lugar de Fala, mas ela ainda adiciona La Place de la Parole Noir. E o Pequeno Mano Antirracista que foi traduzido em 2020 como Petite Manoel Antirracista e Feminista. Então, ela adiciona ainda mais uma palavra nesse título que é não apenas antirracista mas feminista e feminista. e todos esses livros da Djamila eles fazem parte de uma coleção Época que foi uma coleção dedicada a atores brasileiros que tratam sobre o tema gênero, raça e classe também. E um outro livro da Djamila Ribeiro que foi lançado pelas edições da Nakawana é Dialogue Transatantli. Esse livro dela que foi publicado não existe ainda aqui no Brasil não foi publicado aqui no Brasil é uma publicação exclusiva das edições da Nakawana através de uma entrevista concedida pela Djamila Ribeiro e também de inscritos de ensaios da Djamila Ribeiro mas que foi concedido diretamente a Paula que ela fez tradução e publicou. Bom então tratando de questões mais específicas dos elementos paratextuais e quando eu me refiro a recepção esse aqui é o pequeno manual atirracista da Companhia das Letras não sei se dá para vocês ver bem eu vou aumentar porque existem alguns detalhes que são importantes eu gostaria que vocês atentassem um pouco mais a capa logo de início então a gente tem uma capa amarela com várias quem conhece esse livro ou tem esse livro em casa já pode perceber que ele é amarelo e tem essas listinhas aí coloridas que representam o colorismo a cor de pele que a gente tem aqui no nosso país essa é uma interpretação que já foi feita antes não é minha apenas outras pessoas também já fizeram essa interpretação então eu tenho em destaque o nome da Djamila Ribeiro e o título do texto esse aqui é o sumário do livro é a segunda página do livro da Djamila Ribeiro que tem essa esquematização de como o livro está sendo organizado e como ele vai ser apresentado ao leitor capa folha de rosto sumário introdução são questões que eu ainda vou retornar aqui para melhor explicar para vocês qual que é o meu objetivo como análise e esse aqui é o pequeno manual antirracista e feminista que foi publicado que foi publicado pelas edições da Nacauana e prestem atenção que logo aqui eu vou aumentar um pouquinho logo na capa do livro a gente tem a foto central da Djamila Ribeiro a gente já não tem mais aquela cor e cores né a gente tem o amarelo a gente não tem os traços coloridos tem o título do livro o nome da Djamila Ribeiro e o prefácio a gente não encontra o nome da da tradutora da Paula Nacauana lembrando só só relembrando aqui para vocês que ela é dona da editora então ela faz parte evidentemente da organização editorial dos livros que são lançados pela sua editora então aqui não tem o nome dela mas aparece o prefácio da Françoise Vergese que eu vou explicar um pouquinho para vocês quem é essa pessoa e vou trazer alguns trechos do prefácio da Françoise então aqui a gente tem o nome da Djamila Ribeiro deixa eu só diminuir e outra informação que eu gostaria de passar para vocês é que esse livro ele tem duas edições uma em 2020 e uma em 2021 qual a diferença entre elas a primeira foi escrita com algumas alterações no texto porque no português a Djamila não escreveu o texto dela baseado em uma escrita inclusiva nem tampouco fazendo separação ou marcação de gênero delimitação de gêneros ela escreveu no português padrão vamos dizer assim já na edição francesa existem algumas alterações então na segunda na primeira edição já existem algumas alterações que eu vou mostrar aqui para vocês nos próximos slides e na segunda edição é uma edição que a editora sinalizou como escrita inclusiva e existe o prefácio da Françoise Vergés e o pós-fácio da Paula na Caluana e a França são textos que foram adicionados ao livro da Djamila Ribeiro que não consta evidentemente na edição brasileira outra coisa que acontece é a referência bibliográfica que vocês vão ver deixa eu só voltar no slide essas notas a gente não tem também na edição francesa eu vou mostrar para vocês bom aqui eu trouxe um trechinho do do prefácio da Françoise Vergés que ela vai em todo o prefácio ela vai dar ênfase a essa discussão que é empreendida nesse pequeno manual de racista e sobre a importância dessa publicação em solo francês né em língua em língua francesa porque para que seja difundido em outros países que também que falam em língua francesa e ela disse que a publicação desse pequeno manual ela vai encorajar a publicação de outros livros parecidos na França e que vão assim trazer à tona a história do seu império colonial mas também do seu imperialismo racismo e neocolonialismo presente na França A França A França A Verges ela é uma filósofa que tem um dos seus maiores livros assim mais conhecidos principalmente aqui no Brasil que é Decolonialismo e que foi publicado pela Ubu e aí a França A Verges durante algumas entrevistas cedidas pela Paula ou na Kauana ela sempre colocava em destaque o livro da DG Amila Ribeiro acompanhado desse prefácio da Françoise Verges e tratando dessas questões para textuais a gente sabe o quanto que ter um prefácio por muito tempo ter um prefácio por uma pessoa ter o seu livro prefaciado por uma pessoa reconhecida seja no ambiente literário seja no caso da DG Amila Ribeiro num ambiente filosófico no qual ela discute questões filosóficas é importante então em várias em várias em várias entrevistas concedidas pela Paula Ana Kauana e também na apresentação do livro da DG Amila Ribeiro na editora na página online da editora ela dá ênfase ao prefácio da Françoise Verges e aqui eu trouxe para vocês também o pós-fácio da Paula Ana Kauana esse pós-fácio como eu não tenho como mostrá-lo por inteiro para vocês por conta do tempo eu trouxe aqui em destaque essa essa citação da Paula que ela diz e na França sejamos antirracistas sejamos também antirracistas e feministas e que comece nas nossas bibliotecas nas nossas telas esse pós-fácio da Paula é um é um pós-fácio ativista militante vou dizer assim porque ele propõe ele convoca os leitores franceses para que se atentem a esse a esse tema o tema o qual foi foi é central do livro da Djamila Ribeira para que esses leitores se atentem a esse tema na França é reflexão do tipo será que temos esse tema é abordado da mesma maneira da mesma forma que é abordado no Brasil então ela faz esse apelo assim essa convocação esse pós-fácio da que é um manifesto né Genete Genete ele fala sobre isso também sobre usar os elementos para textuais no caso pós-fácio ou pré-fácio para fazer um manifesto nesse caso para além de uma questão literária mas para uma questão de conteúdo em si né e é isso que ela faz bom daí eu trouxe aqui para vocês como eu disse houveram duas edições eu trouxe aqui a primeira edição eu vou só dar uma aumentada aqui para vocês essa parte daqui deixa eu só diminuir para vocês aí em geral e depois eu vou diminuindo para os detalhes que eu gostaria que vocês atentassem bom esse aqui é a página obrigatória né que existe a ficha catalográfica então falando do lugar da Paula falando da tradutora vejam que agora no livro da edição francesa é que a gente vai ter a Paula aparecendo aqui como tradutora né traduí do Brésilien para Paula Anacauana e vejam que ela não colocou traduzido por Paula apenas ou traduzido do português que é a língua que a gente fala aqui no Brasil ela colocou ela sinalizou traduzido do brasileiro por Paula Anacauana mais uma vez o destaque para o prefácio da Françoise Vergés aqui está a ficha catalográfica do 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 livro então tem aqui as referências né básicas que foi traduzido do pequeno monote racista da companhia das letras edições Anacauana por la traduction francesa e ok daí vejam a segunda edição não existe mais nenhuma outra informação mas vejam a segunda edição aqui nessa primeira página as informações se repetem já na segunda edição que é de 2021 ela coloca por la traduction francesa en écriture inclusive então vejam que na segunda edição ele foi publicado em escrita inclusiva só relembrando e eu queria por isso em destaque que na nossa edição brasileira né no texto original a Djamila Ribeiro não escreve o seu texto o seu livro pequeno manual antirracista com escrita inclusiva na você tem um minuto ah sério obrigado professora é aqui eu trouxe para vocês os dois os dois textos que foram adicionais por uma pedagogia feminista antirracista da Françoise Vergés esse é o o prefácio e o o prefácio em França da Paula eu trouxe alguns exemplos de escrita inclusiva mas para finalizar eu quero mostrar para vocês no texto né que existe esse exemplo também que é por ponto que vai separar feminino feminino do masculino e o adicional do plural e aqui na primeira edição a gente encontra o sem a escrita inclusiva já na segunda edição a gente encontra o semux da escrita inclusiva o mesmo acontece na marcação do masculino feminismo e feminino feminino na primeira edição e na segunda edição da escrita inclusiva ela faz também a marcação bom aqui também as referências depois claro que meu tempo já acabou mas depois nas perguntas eu posso esclarecer mais questões que não ficaram claras que eu desejaria ter falado aqui mas obrigada obrigada a você Cássia parabéns pela tua apresentação também é um prazer revê-la também aqui Cássia bom vamos vamos passar aqui então para a próxima que é a Lilian né Lilian Cristina Barata Pereira Nascimento é contigo Lilian tá bom obrigada André agradeço muito por estar aqui compartilhando esse simpósio só um compartilhou né o título do meu trabalho é Belém do Esquerdo Rio e outros gêneros do discurso traduzidos para o português brasileiro Esquerdo Rio eu vou falar já um pouquinho dele Peruano da Amazônia eu sou a professora Lilian eu sou professora do Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA da Federal do Pará e eu trabalho na área da linguagem nesse instituto e também agora eu estou recém-credenciada na Poete da que é o programa de pós-graduação em estudo da tradução da Universidade Federal do Ceará e eu trabalho com literatura traduzida na e sobre sobre a Amazônia sobre a Pan-Amazônia na verdade não só a Amazônia brasileira mas a Amazônia Amazônia colombiana peruana e onde eu tenho mais estudos é na área no Peru no Peru literário vamos dizer assim bom então eu começo aqui mostrando sempre quando eu estou falando de literatura eu lembro ontem a fala do professor Wagner que foi pontual né quando ele trouxe o Moretti que diz como pressões historiográficas forçaram a busca pela unidade em meio a variedade aí ele questionou muito essa questão do que seria o regionalismo né então eu trago uma frase do Postói se quer ser universal começa por pintar a tua aldeia mas sempre pensando que a literatura né ela 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 se mostra ela é na verdade universal mesmo trazendo elementos locais e aqui como é um trabalho sobre gêneros de texto dentro de um gênero de texto maior mais complexo como romance eu trago o Batin por sua precisão e simplicidade o diálogo é a forma clássica de comunicação discursiva né então a gente vê como vai falar mais um pouquinho mais como Batin porque o trabalho em cima da teoria batiniana tá do gênero de texto esse aqui é o autor Francisco Esquerdo Rios é Saposoa que é daquela região de Loreto mais ou menos é Iquitos por aí né é é da Amazônia peruana e faleceu em Rime em 81 aqui o mapa só para localizar né nós temos bem aqui Belém aqui Manaus e aqui Iquitos então percebam que esse esse essas cidades fizeram parte de forma de forma expoente do ciclo da borracha na Amazônia aqui a obra Belém Belém se bem que a minha cidade é Belém Belém do Pará mas essa obra é Belém é um bairro de Iquitos da cidade da cidade de Iquitos na Amazônia então é um como se fosse um mercado um grande mercado daí surgiu e etimologicamente a palavra é ela quer dizer mais ou menos casa de pão um lugar de subsistência isso né da época mais ou menos época do período de Jesus né eu digo bem hebraico palavra hebraica aqui é só pra vocês terem uma ideia de como é o bairro tá essa foto é de 1955 assim que é o bairro alagado né então as pessoas moram em Palafitas e hoje como está mais ou menos essa foto é de 2014 eu trouxe só pra contextualizar porque quando eu posso trazer a tradução pra ter uma ideia de que lugar é esse que eu falo tá bom mesmo sendo de um país estrangeiro mas é a Amazônia mesmo eu sou amazônida também né nasci em Belém do Pará mas mesmo tendo essas mesmas condições que eu encontro aqui na minha região brasileira eu encontro lá também claro tem essas características estrangeiras né do Peru o que faz ser de lá do Peru e que não é daqui né do brasileiro e outra foto pra gente ter uma ideia né como as crianças se divertem por exemplo percebam que isso aqui é uma trave de futebol então quer dizer que esse espaço também fica no seco né então o movimento da vida se dá pelo movimento das águas da maré como a gente chama então Belém como todo romance contém na sua estrutura narrativa muitos gêneros do discurso entre eles destaca o mais presente então dentro do romance Belém que já é um gênero de texto a gente o Bakhtin vai chamar de gênero de texto secundário ou complexo porque dentro desse próprio gênero de texto existem outros gêneros né nós temos dentro do romance temos poesia contos orais contos orais aí a gente vai pensar assim opa tá escrito mas a estrutura ela ela carrega elementos da oralidade então coloquei contos orais por causa da estrutura não porque é oral realmente né e as letras de canções que é outro elemento oral mas carrega também a estrutura de canções de canções populares para compor a narrativa Belém Esquerda Rios procurou de forma estratégica criar personagens que atendessem principalmente os dois primeiros gêneros o o autor Esquerda Rios criou o poeta dois personagens três na verdade vários personagens mas entre eles mais importantes o poeta chamado Passion Segarra e os contadores de história Pio Sorais e Dona Gris Pio Sorais e Dona Gris o Pio Sorais vai contar coisas humorísticas coisas engraçadas da comunidade né coisas que passam pela comunidade e a Dona Gris vai contar lendas amazônicas e o legal é que às vezes um por exemplo tem um personagem chamado Seu Sato Seu Chato que ele são os protagonistas Dona Gris e Seu Chato eles são eles são eles são companheiros são idosos viveram na época da borracha então sofreram são pessoas sofridas no final todos são sofridos no romance e o Seu Chato ele ele vai para as tabernas para os bares e ele escuta muitas histórias do Pio Sorais só que tem parte do Pio Sorais conta as histórias e tem parte que já é o Seu Chato que conta a história que escutou do Pio Sorais conta para a Dona Gris como suporte teórico aí recorro ao Baquitim que são os livros gênero, discurso e febre do romance e dois o romance como gênero literário e os estudos sobre tradução Berman aí eu coloco a prova do estrangeiro e o Alberto de Longinco para conduzir o comentário da tradução dos três gêneros do discurso que apresentam Belém escolhidos para esta análise então a exemplo do romance Belém os contos orais contados por Pio Sorais e Dona Gris ganham realidade concreta no plano artístico e literário por que eu digo isso? porque quando o Baquitim vai discutir um gênero secundário ele fala que não tem o mesmo valor um diálogo oral que é feito numa situação de realidade desse mesmo diálogo entrar numa obra literária já fazer parte de um estilo literário fazer parte de uma estética de composição literária então o que se perde o que se ganha não é essa questão a questão é que há um esforço maior desse diálogo e compor algo estético o que não tem o que não tem essa carga não tem esse interesse que fosse no campo da realidade de duas pessoas conversando não se tem esse compromisso estético o compromisso é comunicativo então esse gênero de discurso mantém formas significadas cotidianas somente no universo literário se realizando enquanto inscrição artística e aqui uma citação do Baquitim a linguagem literária é um sistema dinâmico e complexo de linguagem de estilos de linguagem o peso específico desses estilos e sua inter-relação no sistema da linguagem literária estão em mudança permanente a linguagem da literatura cuja composição é integrada pelos estilos de linguagem não literária é um sistema ainda mais complexo e organizado em outras bases para entender a complexa dinâmica histórica desses sistemas para passar da descrição simples dos estilos que estão presentes e se alternam para a explicação histórica dessas mudanças faça necessária uma elaboração especial da história do gênero do discurso que refletem o modo mais imediato preciso e flexível todas as mudanças que decorrem na vida social aqui eu trouxe um exemplo de como é como é que se dá esse conto oral entre aspas como ele recorre aí a gente tem um diálogo eu vou ler esse aqui nos dois e vou pontuar algumas coisinhas tá onde estive quem fala é a dona Gris vem aqui para a anciana quase todo o dia fora de casa aí o seu chato diz ele levou várias cargas a equipos ele é estivador tira sua pretina ao suelo e sacando do bolsillo entrega a dona Gris um pouco de dinheiro sobrante de seus gastos na caverna e depois entra na pulperia da náfrica prossegue e sabe que estava aqui que usou rás que usou rás jajajajaja queres comer não quero beber e coge do pocho uma goteja de uitochado aguardiente de pônia com fruta muito macerada essa fruta essa fruta deixa bem distante a fruta essa fruta depois eu vejo então é uma água adente que faz com fermentação já vou lembrar que é uma fruta amazô se não me engano é pilsoraz de que terri exertar é muito borracho pilsoraz pilsoraz outra vez está andando por Belém este rúdio errante está falando isso vem igreja vem que eu vou apontar o que eu ida a esse vício e se sente lá tarima que é uma cama rústica aquela só de pau mesmo pero antes tomaremos um trago um trago e aqui eu trago a palavra gente que eu explico tem esse rá 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 essa não uma poteia e que a nossa tem outro som a palavra tipóia foi uma palavra que eu busquei muito para traduzir porque ele chama prefina em espanhol prefina seria córre finta alguma coisa assim como se fosse uma fita que amarra na cintura só que a tipóia em português é uma palavra é uma palavra de origem tupi tipóia hoje a gente conhece para apoiar o braço mas os indígenas indígenas não várias comunidades do mundo inteiro comunidades mais primitivas antes carregavam com uma fita que carregavam bebês carregavam sacas de carvão carregavam sacas de brilho isso é a tipóia que é uma palavra em engatu está dicionalizada em engatu é uma palavra que o Caldez Aulete até reconhece como palavra indígena brasileira tipóia e eu tive muita dificuldade de encontrar a palavra prefina o que seria essa prefina em português pouco usada ainda hoje se usa na Amazônia mas lá por exemplo de regiões bem afastadas por exemplo eu descobri no Marajó que o meu avô o meu bisavô carregava as coisas na prefina na tipóia e a palavra que ela e corre del pocho essa palavra ela é do contexto claro do contexto de fala latino-americana peruana no caso pocho vem do latim de podio podio seria o pocho na Espanha seria mais ou menos um banquinho ou de cimento de pedra claro cimento não mas de pedra na época mais antiga cidade média mas também podia estar dentro da casa encostado e o que a gente chama hoje seria no interior de mocho que seria aquele banco de madeira pode ser de madeira de pedra e assim vai e eu tive dificuldade de encontrar também pocho no peru ele é um buraco cavado no chão onde se onde se deixa fermentar milho chuca brava mandioca chuca brava é mandioca chuca dulce é macaxeira e aí onde se deixa fermentar para fazer para fazer bebidas fermentadas né mas só que a gente está numa casa ribeirinha então não tem esse solo para fazer isso então por isso que eu pensei num mocho que é ainda se hoje fala muito mocho no na região amazônica aí podem pensar né caramba são dois lugares de fala da mesma amazônia isso é bastante complexo não é simples porque eu sou uma pessoa da amazônia também eu não vou domesticar o ponto assim de ficar muito eu não vou colocar acento sabe porque eu estou lidando com um gênero de texto que tem que é popular que é sabe que é mais simples e não é tão simples fazer essas escolas depois a gente pode conversar sobre isso e outra palavra aqui que me deu também bastante trabalho é a palavra borrátil que em espanhol é um adjetivo mas em português eu escolhi porre porre é um substantivo adicionalizado em português só que no meu contexto amazônico aqui todo mundo usa porre no sentido de qualidade né de adverte adjetivo entendeu então eu fiz essa escolha mesmo sabendo né que mesmo sabendo que é um uma escolha um pouco perigosa mas eu justifico justifico minha escolha tradutória da palavra borrátil como adjetivo na palavra personagem do Magriche Ribeirinha analfabeta por anunciar o meu lugar de fala na Amazônia no espaço da tradução conheço adjetivos em português para borrátil no entanto a linguagem adapte a linguagem da personagem para o português mais usual português falado na Amazônia na fala do narrador utiliza a palavra embriagado ou bêbado até porque o narrador né ele não se mostra como ele se mostra uma pessoa um pouquinho mais estudada que não tem desvio de linguagem que não tem marcas populares da linguagem né marcas de linguagem muito popular como as personagens tem então na fala do narrador eu coloquei embriagado ou bêbado mas na fala da personagem eu coloquei porre e no sentido né como já falei de adjetivo para acompanhar o adjetivo do espanhol o mesmo acontece na fala de seu chato pois a tradução ficou com a palavra corre realmente não sei se é equívoco editorial ou do próprio ator não estabeleceu um modo de separação do diálogo com respeito à voz do narrador então eu trouxe aqui o outro ah isso aqui é esse fi 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 são ou não ou não ou não ou não que são marcas do discurso também muito usado por pessoas mais simples aqui outra fala de que te rias estás muito borracho de que estás rindo estás muito porre essa fala é muito comum aqui a gente ouvi e eu vi que não só na Amazônia eu vi alguns interiores também de Goiás que trocam a classe gramatical sabe a respeito a esse respeito o irmão comenta sobre a tendência deformadora a destruição das locuções e reconhece que na prosa é muito comum a presença de ditos e expressões populares e que suas traduções para outra viva não são não se dão livremente além disso considera-te nocêntrica a substituição de uma expressão dito popular por equivalentes na língua de chegada pois para a Bermont traduzir não é buscar equivalentes reconheço que ao trazer a palavra porre como aditivo no texto de chegada nas falas das personagens populares geram um pequeno grau de desconforto mas me embasen nas minhas próprias experiências sociais no contexto de contato popular mesmo sabendo como afirma Torres professora Maria Helena Torres que traduções e linguagem fluente favorece a familiaridade e a linguagem tornando-a invisível a neutralização dessas traduções neutraliza nosso ver a cultura estrangeira reconheço que a natureza estrangeira da obra Belém se encontra fundamentalmente nas palavras originárias das línguas indígenas aqui nós temos muita combinação de palavras espanhol com quechua espanhol com 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 línguas de origem do tronco latisteiro do tronco tupi perdão porque nessa região de Loreto existiram nós temos quase pouco né mas existiam duas comunidades indígenas de língua tupi e muita gente questiona e pouco sabe porque a nossa formação no Brasil é tupi-guarani e a formação indina é quetio né o agrosso falando assim de forma grosseira mas essa região amazônica do Peru tivemos duas comunidades é os Lívia Oi? um minuto tá tá bom os Kocama e Kocamia e os Kocama e Kocamia são os dois povos já vou terminar ah aí a meio desse do conto Zoraz tem o conto o personagem Poeta Passou Cegarra outro personagem então outro gênero que é poesia então aqui é a poesia chamada A Tarrafa A Tarrafa é aquela aquela rede que joga assim é quadrada joga e tem pedrinhas embaixo a pedra afunda e pega os peixinhos ele colocou a Tarrafa em espanhol também as margens do Amazonas parênteses de luz que é a estância verde e ele vai descrevendo a paisagem amazônica então esse poeta Passou Cegarra a personagem realmente existiu um poeta chamado Manuel Passou Cegarra então mais ou menos escrevendo fez uma homenagem a ele então nós temos outro gênero de texto que é a poesia e tem a letra de canções de canção do romance Belém que são canções que existiram mesmo no Peru tocado na época da seringa da época da extração do látex e do cálcio com chão espanhol e aí nós temos esse vinil aqui Saboa Selva que é de um grupo do Loreto e nós temos a letra da canção a letra da canção também não tive problemas para traduzir porque são bastante simples populares linguagem bem popular como tanto como a poesia quanto a outra narrativa e aí nós temos um cantor Raul Raul Balskes Raul Balskes perdão que era que tem de nascimento e nos anos 60 fez muito sucesso e aqui eu coloco uma citação uma tradução o taberneiro recebendo do freguês um punhado de moedas faz funcionar a eletrola eles estão tipo uma taverna um bar bem rústico benção pobre na beira lá da ribeirinha e as canções básicas promovem o ambiente na sua própria voz profunda viril dolorida uma atrás da outra a terra a carteira muitos identificam as vidas com o tema das canções entre eles o chato então são pessoas sofridas o jovem Raul Balske começou a cantar em bandas pequenas no seu bairro mas foi em 69 que apareceu no festival de la canção da cidade se apresentando com as músicas então essas canções elas ficaram famosíssimas e como a temática é muito a Amazônia muito aqueles seres humanos maltratados quando o jovem foi muito maltratado muito humilhado muito pressionado no período do perigo do caúcio da cilíndia do ciclo do látex na Amazônia eles se concentraram ali nesse espaço amazônico urbano esquecido e assim vai essas minhas referências eu uso também para falar sobre canção em um texto do Álvaro Faleiro tradução sobre o ritmo do provador excelente texto é que me bateu então é isso gente obrigada mais uma vez obrigada Lilian pela tua apresentação eu acho que vamos depois né espero que dê tempo da gente continuar conversando né é bom eu vou chamar então as próximas né Agnes eu não sei se é Gise me corrija se eu estiver errada Agnes e Helena Sante para apresentarem Olá bom dia a todas e todos vocês estão me ouvindo né vou compartilhar a tela rapidamente vocês estão vendo a apresentação certo né sim estamos ótimo só um minuto isso bom antes de mais nada gostaria de agradecer a coordenação do simpósio e a organização da Bralic por essa possibilidade de diálogo e vou nos apresentar brevemente meu nome é Helena eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalho principalmente com poesia contemporânea com poesia italiana e literatura comparada e tradução e Agnes Guise é mestranda do PPG de literatura da UFSC e também trabalha com poesia contemporânea e está com uma pesquisa de mestrado sobre a poeta italiana Alda Merini e bom vou prosseguir a nossa a nossa apresentação parte do nosso trabalho de tradutoras da poeta italiana Patrizia Valduga e o texto que vamos apresentar se chama Seduzir com a Língua de Patrizia Valduga Reflexões Tradutórias vou apresentar brevemente um pouquinho dessa poeta ainda inédita no Brasil cuja produção poética é caracterizada pela confluência de forças aparentemente contrastantes de um ponto de vista formal Valduga retoma as formas da tradição literária italiana adotando por exemplo o uso da métrica fechada então sonetos baladas tercetos mas também decacílabos quase sempre decacílabos italianos por outro lado os temas que perpassam sua obra são tratados com um léssico explícito frequentemente em poético misturando tanto termos da tradição literária quanto versos roubados interiorizados de outros poetas e palavras oriundas tanto da oralidade quanto de registros obscenos chulos e triviais aqui vocês tem algumas de suas principais obras medicamento e altra medicamento acento quartine poesia erótica e bellum o crítico italiano Giovanni Raboni chamado a refletir sobre a língua de Valduga a partir da coletânea cento quartine e altra história da more afirma os dois extremos da excursão tonal a fala e o sublime o baixo aqui também na acepção específica de obsceno e por outro lado o precioso rarefeito e o corpóreo plebeu se aproximaram ou melhor se compenetraram mutuamente o erotismo representa um só tempo o demonificador da obra e a força que percorre a forma estremecendo sua rigidez os pensadores dos eros são uma referência para Valduga primeiro Marquês de Sade mas também Batalho e psicanalistas como Mate Blanco são referências diretas o erótico para ela é quase um instrumento de sondagem do mundo e da interioridade no texto as palavras o desejo à morte Valduga afirma as palavras as mesmas que me fizeram companhia para me proteger da morte e para me dar um sentido resguardando a minha identidade peço para me libertar dessa identidade endurecida e móvel como a morte depois da derrota do desejo a tudo isso se acompanha a experiência de tradutora de autores como Shakespeare Mallarmé Valery embora a Papa Valduga apresente uma aparente contradição declarando roubei versos de muitíssimos tradutores e poetas mas nunca consegui roubar um verso de mim mesma como tradutora o roubo de versos é frequente Valduga se interroga sobre o que representa esse roubo de verso e ela fala que no fundo é o roubo de palavras que ela ama o erotismo da palavra se transpõe na relação com a poesia como um todo não por acaso o Valduga afirma vejo com os ouvidos isto é o amor pela palavra se concretiza na poesia e no som além disso esse amor se concretiza também no modus operandi que ela pega de certa maneira da poesia barroca Valduga afirma retomando as afirmações do poeta barroco Jean-Baptista Marino escrever com um gancho roubando pegando copiando e colando aquilo que por alguma razão sente que lhe corresponde ela afirma e assim só agora quase decrépita entendo por que roubei tantos versos para homenagear certamente os poetas que amo mas sobretudo porque muito desses versos não por acaso tematicamente recorrente me dizia respeito profundamente é por esse caminho é por esse caminho então que Valduga envereda sua operação poética na exuberância de um erotismo que contudo é sempre perpassado pela sombra da morte imbricado na rigidez de uma forma que se torna uma espécie de barragem a tanta superabundância e por ela estremecida é a partir dessa visão erótica do corpo a corpo com a palavra que operamos enquanto tradutoras e pensando em uma primeira publicação no Brasil dessa poeta optamos pela organização de uma plaquete de uma seleção então somos organizadoras e tradutores apresentamos em seguida uma seleção de poemas que exemplifica algumas das questões que se apresentaram para nós durante esse trabalho de tradução e organização e também tentamos reconstruir algumas das reflexões que acompanharam nossas escolhas esse poema esse poema que vou apresentar agora para vocês é um exemplo perfeito dessa cleptomania de Valduga desses roubos vou ler o poema o xeno e sacro l'amore de libera esteça a sede per sé e peli excrementi se não me legue eu não sarou mais libera nem casta mais se tu não me violente na nossa tradução obsceno e sagrado o amor deixa livre mesmo lugar para si e os excrementos se não me atas nunca serei livre e nem casta se não me violentas o poema faz parte da coletânea Cento Quartina da História da Amor e é construída a partir de dois roubos ilustres como a própria poeta declara os primeiros dois versos são quase inteiramente de Yeats do poema Crazy Jane Talks with the Bishop os outros dois são de Dom do décimo quarto dos Holy Sonnets e aqui vale lembrar que Valduga também cita as traduções em italiano desses poetas uma feita por Ariodante e Mariani e a outra pela poeta Cristina Campo então há também um diálogo com essas traduções com o polissistema literário no contexto italiano e a partir disso Valduga sugere sua própria recriação renovando o cenário o poema inteiro joga com essas contraposições obsceno e sagrado amor e excrementos atar e ser livre ser casta e ser violentada numa mordidura fonética e semântica muito amarrada um dos elementos que foi prioritar um dos elementos que achamos prioritário ao longo de todo o processo tradutório é a sonoridade ao mesmo tempo que a forma e a métrica fechada se apresenta como fundamental então medida dos versos rimas estruturas estilo no caso de Valduga nos pareceram centrais e a gente sentiu que devia esses elementos um certo grau de fidelidade usando um termo muito polêmico nos estudos da tradução tentando ressignificar esse conceito pegamos emprestadas as palavras do já citado Raboni quando ele afirma a fidelidade da tradução não pode ser outra coisa a não ser escolha criação de uma ordem de prioridades transgressão controlada é possível completamente ser fiel somente distribuindo na porção certa nos pontos certos uma série de inúmeras infidelidades funcionais ideias esta que encontramos também nas reflexões de Paulo Henrique Brito e aí começamos apresentando as nossas pequenas infidelidades as nossas infidelidades funcionais a primeira diz respeito a tradução do termo delibera que poderia significar tanto deliberar decidir ponderar quanto liberar diz pouco e essas duas dimensões no nosso texto se torna apenas deixar livre por exigência de rima ganha um lugar de destaque também a discussão a respeito da rima excremento e violente uma primeira opção foi tentar manter essa rima mais próxima tentando upar excrementos e violento transformando a sintaxe do último verso isso nos parecia na verdade não nos pareceu viável porque teria desviado a atenção do corpo violentado para o corpo violentador além de alterar o sentido e esses então são algumas das considerações né que a gente fez a partir das reflexões de Irabone e de Brito ou seja perdemos perdemos essa pluralidade de significado de deliberar por exemplo mas tentamos compensar com a repetição do som V que se torna mais presente no português graças a repetição de livre tentando manter e compensar o erotismo sonoro vou passar agora a palavra para Agnes que vai trazer outros exemplos e outras reflexões Obrigada Helena bom dia todo mundo eu vou pegar então o gancho dessa discussão que a Helena estava fazendo a respeito da sonoridade na Valduga porque ela é uma fã de aliterações e no próximo poema que a gente vai comentar eu queria deixar destacado três aspectos de tantos que a gente acabou discutindo na hora de traduzir e o primeiro é justamente a repetição desses sons sibilantes nesse poema em particular do V do F do S no italiano do som doce do C e que a gente acabou tendo que recriar compensar de outros modos no português em italiano a gente lê assim essa repetição constante que fica quase um sussurro na leitura a gente acabou tendo que transformar para um som mais duro no português porque a gente escolheu traduzir o volha com o querer eu já vou discutir um pouquinho como que se deu essa escolha essa escolha português ficou assim eu vou fazer de conta que não quero para que a força me faça querer quero que tu queiras o meu não quero que é essa franqueza do meu prazer então a primeira coisa que vocês vão notar é que o volha essa repetição constante desse V se perdeu na hora de traduzir a gente pensou até em traduzir esse volha como vontade para manter o V mas a gente foi discutindo e chegou à conclusão que vontade não traduz esse voleiro essa coisa de desejo esse querer que está tão forte na valuga que está atrelada essa dimensão sexual do que está acontecendo então a gente tentou compensar então a gente deixou ali o vou fazer de conta a gente conseguiu manter o força faça e no último verso a gente colocou em vez de a verdade que poderia facilmente ser traduzido com o que é essa verdade do meu prazer a gente escolheu franqueza para tentar pegar o som sibilante do F mas também manter a repetição do Q que a gente colocou no conta quero que a força querer quero que tu queiras então a gente tentou manter um jogo de sons que não é o mesmo a gente está ciente disso mas apesar de o efeito ser outro a gente ficou um pouco feliz de conseguir trazer esse querer bastante presente na nossa tradução outra coisa que foi digamos complicada nesse poema é a primeira parte o Avrei Finto que em italiano a gente poderia traduzir no português para eu teria fingido eu faria de conta criando um cenário hipotético só que no italiano esse Avrei Finto está muito ligado a uma a uma oralidade então a gente queria trazer para o português como que a gente no Brasil fala isso também a gente não fala eu teria vontade ou eu vou desculpa eu vou fingir eu fingiria a gente fala eu vou fazer de conta no cenário hipotético a gente usa o presente do mesmo modo isso fez com que no segundo verso o fizesse ficasse em português o faça querer então aí a gente perdeu também de novo um somzinho que está presente no som sibilante que está presente no italiano e no português não mas o último aspecto que eu queria comentar diz respeito ao a verevolha que seria o ter vontade que a gente traduziu como não querer fazer de conta que não quero e como do mesmo jeito que no poema anterior é a mesma palavra ou a mesma construção que a Valduga usa numa rima que parece fácil no italiano mas não é a gente tem lá um verbo e um substantivo e aqui a gente tem o a verevolha que é uma locução verbal e o iononvolha que é já o verbo conjugado então a gente precisou ser um pouco mais criativo e foi justamente esse terceiro verso que exigiu da gente repensar ou pensar mais a fundo a questão de traduzir o a verevolha com ter vontade porque não funcionaria no terceiro verso ele ter vontade então a gente trouxe esse não quero com o hífen então todas as nossas decisões tradutórias acabaram passando por uma questão de pensar a plaquete inteira então a gente queria manter certas decisões certas escolhas como a Helena já apresentou ali a Valduga traz muito uma questão do diálogo no lezione d'amore e cento partine ela traz muitos poemas que são em formato de diálogo e aqui a gente tentou recuperar aquele cenário hipotético que se perdeu no primeiro verso com esse não quero com hífen como se ela estivesse evocando uma voz um momento em que ela fala com esse outro tu com esse parceiro sexual dela então a gente tentou recriar com uma simples marcação gráfica esse cenário de diálogo e é justamente o diálogo que vai ligar o próximo esse poema ao próximo que é o último que a gente vai comentar para tentar trazer uma visão assim bem ampla também a gente não não conseguia comentar mais do que isso nesse próximo obrigada Cleidson nesse próximo poema como vocês podem ver ele é construído em aspas então aqui já fala para a gente que é um diálogo né então não é o eu que está falando nesse caso é um tu e aqui volta aquele embate que a Helena comentou né nesse caso essa voz ela é masculina o tu da Valduga é quase sempre um homem e o eu é quase sempre uma mulher então aqui a gente vê um embate entre o masculino e o feminino e eu já vou retomar isso então a gente tem aqui né um homem que fala para sua parceira sexual como vocês podem ver né tem de novo toda a questão da aliteração aqui que a gente também precisou trocar por outros sons então em português ficou assim não se mexe já disse chega Palermo para chegar na tua chota até o fundo botãozinho meu vou te encher de esperma até que chegue ao fim o tempo e o mundo então talvez para além da sonoridade algo que fique mais mais forte para quem lê são esses termos que a gente quase não associa a poesia né esses termos de baixo calão mesmo que é justamente onde está a atenção da Valduga né retomar essas formas muito rígidas da tradição italiana e colocar um léxico totalmente inovador ali com palavras de baixo calão no caso particular desse poema chama atenção ali a palavra asperma que tem essa posição de destaque no final do terceiro verso e que faz a rima com o ferma do primeiro então a gente escolheu manter a posição dessa palavra e por isso a gente teve que ser mais criativa digamos assim no primeiro verso e recriar ele quase que inteiro sem ser o começo ali não moverte que a gente deixou não se mexe a gente precisou recriar a segunda parte e aí tentando dar um pouco mais de voz para esse um pouco mais de violência para essa voz que está dando essas ordens né a gente escolheu trazer um xingamento que é o palerma e a gente sabe que não é que se use assim né tanto o palerma mas a gente preferiu manter a rima e abrir um pouquinho mão dessa de um outro xingamento que pudesse caber ali e aí na segunda palavra que chama atenção também é fica em italiano é muito baixo mesmo e em português a gente tentou então escolher uma das muitas opções que a gente tem para essa palavra uma que fosse de duas sílabas e que tivesse também esses sons chiados porque se no italiano tem todos esses sons sibilantes do F do V de novo no português a gente transformou tudo isso num som chiado com mexe já chega chegar chota encher e chegue então a gente tentou recriar um novo um novo efeito sonoro né eu sei que o nosso tempo está acabando eu vou comentar só uma última coisa então né que ali no terceiro verso quando ele fala botãozinho meu né tem de novo esse embate ele está dando uma ordem para ela mas ele chama ela de botãozinho né botão de flor e aí tem essa brincadeira do inafiero então né eu vou te aguar vou te regar só que a gente queria ainda que tivesse ali o nosso efeito sonoro que é o som chiado por isso que a gente escolheu o vou te encher que tem também uma ideia um pouco violenta junto né que se a gente pensar assim no português o vou te encher nunca é algo doce né tem algo violento ali então a gente optou por isso eu queria comentar rapidamente então que esse essa voz masculina na Valduga ela é muito dominante enquanto que o eu está sempre assumindo uma posição submissa mas é uma posição submissa muito muito que engana a gente porque na verdade o que ela está colocando é uma exigência de dominação então por um lado ela é submissa mas exige que o outro se submeta a essa posição de dominação e até uma coisa que a gente comentou é que lembra um pouco o filme o Duque de Burgundy do Peter Strickland que isso fica muito forte ao longo da construção do casal ali no caso de duas mulheres mas aqui eu já estou divagando e eu acho que meu tempo acabou vou só então comentar que todas essas infidelidades que constroem a nossa tradução são na verdade a nossa maneira de ser bastante fiel a leitura que a gente fez da Valduga e a gente espera com esses três poemas ter conseguido trazer para vocês um pouco desse olhar nosso e muito obrigada então não quero me estender porque acabou meu tempo né Perfeito Agnes eu até acabei esquecendo de colocar ali um minuto é que você já tinha visto né de cinco daí eu acabei me passando eu estava com o temporizador aqui também porque eu fiquei com medo de falar demais perfeito bom vamos então a última apresentação então da manhã de hoje do nosso simpósio que é a Riane tá contigo a palavra Riane obrigada professora peço só um instante aqui para eu projetar minha apresentação vocês desculpem a minha pressa assim né mas é para dar mais tempo também da gente poder conversar no final então a gente tem só um instantinho opa pequeno problema técnico calminha calminha sem pânico não estou conseguindo só um instantinho professora deixa eu tentar por aqui agora consegui tudo ok vocês estão vendo a janela sim tá subiu vai desse jeito professora não quero mexer em nada que eu estou com medo de acontecer alguma coisa né então vamos lá qualquer coisa por favor me avise bom dia a todas todos e todos meu nome é Riane de Deus Lima eu sou doutoranda da Universidade Federal do Pará minha orientadora é professora Isabela Guimarães Guerra Leal eu iria apresentar aqui no 18º encontro da Bralic o meu projeto de pesquisa em andamento intitulado a tradução de Theodor Kor Grunberg do Roraima ao Orinu Theodor Kor Grunberg era um jovem filólogo alemão que em 1898 foi convidado a participar de uma expedição realizada ao Xingu a partir da qual escreveu o livro sobre o animismo dos índios sul-americanos depois em outra expedição de 1903 a 1905 publicou dois anos entre os índios do Brasil e viagens no noroeste do Brasil então já um etnógrafo famoso ele comandou sua própria expedição e dessa viagem ele publicou em alemão o livro do Roraima Orinoco observações de uma viagem pelo norte do Brasil e pela Venezuela durante os anos de 1911 a 1913 esse livro dele aí em cinco volumes tomo um tomo dois tomo três e assim por diante eu encontrei três traduções em português desse livro do etnógrafo alemão a primeira tradução publicada na revista do Museu Paulista de mitos e lendas dos índios Taulipang e Arecuná 1953 Macunaíma e Jurupari Cosmogonias Ameríndias organização de Sérgio Medeiros de 2002 e do Roraima Orinoco volume 1 observações de uma viagem pelo norte do Brasil pela Venezuela durante os anos de 1911 a 1913 de 2006 da editora Unesp entretanto dessa tradução desse texto do do venezuelano eu encontrei edições venezuelanas e essas edições venezuelanas são da editora Ediciones do Banco Central de Venezuela 1981 e Ernesto editor Ernesto Armitano de 1989 e esses dois trechos esses dois textos eles trazem em seu escopo as seções prólogo textos e fonéticas que eu não encontrei nas edições brasileiras que eu citei eu tomei conhecimento dessas questões no texto Macunaima Macunaima Contribuições para o Estudo de um Herói Transcultural de 2015 do professor Fábio Carvalho né onde ele destaca a ausência da sessão prólogo prólogo onde Corp Brumberg fala de Maia Luaipo e Aculi que são os dois indígenas que o ajudaram né na coleta dos textos indígenas e a ausência da sessão onde o autor apresenta oito narrativas né que a sessão textos em língua indígena transcrita em alfabeto fonético internacional contextualidades originais atribuídas a Maia Luaipo totalizando 86 páginas ausentes nas edições nas traduções brasileiras do texto né do Corp Brumberg dando seguimento nesse slide aí nessa tela eu trouxe uma imagem para vocês né poderem visualizar uma imagem das narrativas né essa essa página aí é da tradução em espanhol da Ediciones do Banco Central de Venezuela né de 1989 é uma edição comemorativa né de 40 anos da da viagem do Corp Brumberg e aí se vocês repararem bem chegar bem pertinho do computador vocês notam que do lado esquerdo nós temos uma transcrição fonética em taurepang né em negrito abaixo dela você tem o que o Corp Brumberg chama de tradução interlinear e à direita uma outra tradução que ele faz dessa desses textos indígenas aí aqui eu fiz uma um slide uma tela mais perto né para vocês poderem visualizar melhor né vocês podem ver aí em negrito vocês têm o texto em alfabeto fonético internacional embaixo a tradução termo a termo né que ele chama ele Corp Brumberg chama de tradução interlinear e ao lado uma tradução assim para facilitar o entendimento do leitor é nessas 76 páginas de material de são 84 páginas no total mas 76 páginas é que são né da seção textos que são realmente de escrita indígena de registro de escrita original indígena e nessas 76 páginas abaixo dessas desse registro fonético ele registra 724 notas marginais né que ele diz que é para ajudar né aliviar a compreensão do leitor e aí eu vou adentrar um pouco né nas teorias da tradução eu achei interessante né o Peter Burke no texto dele a tradução cultural nos primórdios da Europa moderna né onde ele propõe que o percurso né responda essas perguntas aí né quem traduz quem traduz é o etnógrafo alemão renomado Theodor Korkenberg autor de livros com larga experiência entre os indígenas da América do Sul sua intenção ou estratégia de tradução o próprio Korkenberg ele relata né ele diz como tradutor foi para mim de um malô inestimável né o Mayalu Aipo né o indígena que me relatou os primeiros mitos em língua portuguesa e eu os traduzi ao pé da letra para alemão depois me ditou uma série de lendas em seu texto original e me ajudou na tradução exata em que medida isso é o Korkenberg falando né em que medida o relato português era fiel texto indígena se revela quando você compara as duas versões o que foi traduzido né o que o que foi traduzido foi o que o antropólogo achou interessante eu anotei ele falando né eu anotei os mitos e as lendas nas horas de ócio ao lado do fogo muitos relatos são glorificação dos pajés a crença em espíritos e demônios muito desenvolvida nessas tribos o que não é de se estranhar se você considera a grandiosidade da natureza montonhosa onde vive essa gente uma crença no sopro natural que aparece também nos numerosos mitos e lendas e que pega também o europeu quando vive por muito tempo no meio dessa maravilhosa natureza entre esses homens amáveis e não considera unicamente como objeto de estudo para quem essas traduções eram feitas o público alemão que patrocinava as expedições do antropólogo alemão né e Erwin Frank em viajar é preciso Theodor Korkenberg e a Volker Kuhn de alemã do século XIX né um texto de 2005 ele explica que o etnógrafo alemão se inseria em determinado interesse intelectual e acadêmico e científico da Alemanha de sua época direcionada a sociedades sul-americanas não abordadas pela antropologia francesa e inglesa porque essas eram voltadas à Oceania e à África em última instância ele objetivava reproduzir no rico ambiente dos museus da Europa as condições de vida que havia experimentado durante a viagem de que maneira essas traduções eram feitas consideramos a crença de Korkumberg da presença do exótico tão caro a vertente da antropologia alemã da época e consequentemente seu interesse pelo elemento reconhecido como primitivo tido por ele isso aí é palavras dele não influenciado pelo cristianismo de nenhum modo e por ele acreditar que ele fazia suas traduções ao pé da letra do taurepang para o português e do português para o alemão e quais foram as consequências da tradução na literatura brasileira e negava a contribuição de Macunaíma o herói sem caráter de Mário de Andrade para o modernismo brasileiro e aqui eu faço uma ressalva mas o Mário de Andrade ele leu o texto do alemão ele leu em alemão que a madraça dele era alemã então ele leu no original e não nas nossas traduções no caso da de 53 do Museu Paulista e também eu cito John Milton no seu tradução teoria e prática seu capítulo 3 les belas infidelis e a tradição alemã quando ele aborda a questão do eixo estilo entre o estilo francês que adaptava tudo ao seu modo e o estilo alemão que retinha elementos sintáticos e morfológicos promovendo o estranhamento havia uma ideia de que o contato com as literaturas estrangeiras era necessário para o desenvolvimento da literatura alemã e mais os escritores alemães também consideravam a tradução como sendo de grande valor para o desenvolvimento do indivíduo e ele cita Milton cita Gates nessa questão da tradução interlinear que ele chama de Gates chama de versão interlinear proposta por o Clark Kumbach como eu falei o meu trabalho ainda está em andamento e aí a gente está agora se debruçando realmente sobre esse material e essa questão da tradução interlinear aqui são as minhas referências né e pela atenção de vocês por tudo enfim eu agradeço e encerro por aqui minha apresentação agradeci obrigada Riane pela tua apresentação só vou encerrar pronto obrigada e cumpri o tempo isso aí obrigada bom tivemos excelentes comunicações na manhã de hoje né uma variedade aí quem quiser por favor se inscreva no chat a palavra está com o Wagner então que já se já se inscreveu não vamos perder tempo né temos aí em torno de 15 minutos né isso aqui primeira primeiramente quero agradecer por excelentes falas aqui né tanto apresentando tradução de textos peruanos literatura brasileira passada por francês literatura italiana teve teve de tudo aqui hoje né foi super legal poesia tradução de poesia né então foram trabalhos realmente fantásticos né bem eu queria pensar é uma pergunta que eu acho que seria mais eu acho nesse caso para a Lilian e aqui também para só vou conferir certinho aqui o nome da é porque tava como Cássia aqui né mas é pra Inésia de Cássia né mas pra Cássia e pra ir pra Lilian que seria pensar na questão não sei se vocês já pensaram em trabalhar com questões relacionadas a tradução e decolonialidade porque o professor Marcio Zelligman ele até usa um termo né ele por exemplo ele fala de desoutrização ou desoffering né que é um termo que ele utiliza pra pensar a tradução como uma uma prática cultural desoutrizadora que visa reverter um processo violento de anulação e aniquilação do outro e criando uma ética inclusiva e autenticamente dialógica decolonial e não tratando né então essa não tratando essa cultura essa cultura traduzida muitas vezes como africano ou no nosso caso aqui latino-americana como um outro né num processo de outrificação né de objetificação tratando como algo que nesse caso seria muito mais exótico inclusive em alguns momentos parece algo inclusive exótico né vocês já pensaram nesse caso em trabalhar com essas questões de tradução e decolonialidade também bom eu vou começar falando oi Wagner não não tem não tem isso nessa nessa concepção da decolonialidade porque no meu caso é é muito tem muito cuidado pra falar porque é um outro e às vezes parece que não é ainda mais que eu sou da Amazônia e aí fica parece que eu tô falando do meu espaço mas não estou eu tenho que sair dele né porque quando a gente pensa em marcas linguísticas por exemplo é eu sei que a proposta é é maravilhosa eu entendo sim a condição como a gente pode eu posso assim até caminhar mas com muito cuidado porque no meu caso por exemplo é parece um pouco de barrismo né não eu quero falar do meu lugar mas às vezes eu justifico por exemplo a palavra porre né a gente usa como adjetivo muito normal aqui acho que a gente se é a Riane daqui da Amazônia é ah você está porre a gente não fala está de porre o que é o que seria o mais comum né está porre está como adjetivo mesmo e e a proposta é encontrar o outro o outro igual a mim mesmo a condição ribeirinha a condição em que às vezes por exemplo eu claro que eu estou numa cidade né numa cidade grande urbana né então esse movimento da maré ele não me afeta tanto porque eu não vivo numa palafita de quem vive numa palafita né e aí na questão linguística por exemplo nós temos unidade também por exemplo a época da borracha aqui na Amazônia foram muitos cearenses muitos paraenses no espaço peruano muitos tanto que eles tem palavras ele ainda ainda hoje fala na região da Amazônia peruana tigelinha tigelinha com S-H aqueles sons né tigelinha e que é onde coloca na árvore para recolher o látex porque é uma palavra portuguesa portuguesa né e quando foi para lá até hoje eles falam na tigelinha igual como a gente tinha que é uma lata então farinha que não existe na palavra espanhola seria harina eles falam farinha também então nós temos relações com a língua portuguesa lá relações com a língua tupi açaí eles falam u-a-ta-i com a-te com a-h u-a-ça-i que é de língua origem latina é perdão é tupi em engatú então nós temos essas identidades muito próximas eu não posso esquecer que há um outro ali um outro estrangeiro um outro e quando a gente pensa por exemplo no léxico da fauna e da flora o brasileiro o Brasil conseguiu mais trazer identidades de povos originários da língua quase toda a nossa fauna e nossa flora é de origem indígena do que no universo hispânico a palavra miriti lá eles falam aguaje que é uma mistura de água fruta da água só que é uma palavra espanhola ainda e a gente fala miriti buriti que é aquela fruta lá então eu acho que é uma proposta mas eu acho que eu tenho eu sinto sabe essa proposta bubermaniana é identificar o outro trazer o outro não é a Amazônia que a gente conhece é uma Amazônia peruana uma Amazônia de estrangeira eu não sei se eu respondi Wagner obrigado Lília Wagner pelo que eu vi a Cássia ela acabou saindo caindo não tem problema caiu provavelmente não a pergunta da Riane não tem problema mas eu estou interessada na proposta de ler o que você citou é muito interessante também dialogar perfeito exatamente obrigado Lília Riane professora eu tenho pergunta para todo mundo o tempo realmente ele é contra a gente e é tudo tão interessante eu tenho um milhão de perguntas mas eu vou tentar diminuir para poder contemplar a questão do tempo a Amanda a Amanda primeiro não sei se você está me ouvindo a Amanda está aí ainda será? eu não estou vendo a Amanda estou te ouvindo ah tá a Amanda seus slides eram belíssimos coisa de artista mesmo achei lindo parabéns e aí eu queria só que você esclarecesse um pouco essa questão que você começou a falar da tese da musicalidade que a sua tese é a musicalidade lá do Celine mas eu não entendi muito bem porque estava picotando a tua fala então eu queria que tu explicasse mais um pouco essa questão da musicalidade que foi realmente tu foi muito prejudicada pela internet a internet a internet deixou não sei a minha eu fiquei com muitas dúvidas alguma coisa eu não entendi mas os teus slides estavam lindíssimos eles apareceram muito bem parabéns pode usar aí em outras apresentações e deixa eu fazer só mais uma perguntinha Amanda e depois você responde porque o tempo também é contra a gente e é na apresentação da Enésia né Enésia eu fiquei a Enésia tá aí voltou Enésia era assim que ela falou sobre a questão que o texto dela é focado na recepção e aí eu fiquei com uma duvidazinha que ela começou a falar bem ali no finalzinho não sei vocês da escrita inclusiva e da questão da Ana Cauana a tradutora não ter citado e eu fiquei com a impressão que ali ia ter mais coisa mas aí o tempo alguém falou cinco minutos falou um minuto aí pronto aí o negócio a tropa passando a carreira e aí eu fiquei sem entender muito bem né se essa questão da Ana aí você falou que a Ana Cauana era dona da editora mas ela não apareceu aí você começou a mostrar a escrita inclusive os textos estavam muito bons por mim a gente podia ficar mais tempo né eu tenho eu teria outras dúvidas né também para as meninas a Agnes disse a Elené Elená Elene Helena é difícil né nossa eu amei a apresentação de vocês eu não conhecia essa autora e gente eu não sou tradutora a maioria de vocês é me dá uma inveja e aí vocês abordando as questões olha a gente usou essa palavra e não aquela eu queria só assim se o tempo permitir que você falasse um pouquinho sobre essa questão do que eu achei sensacional né que você você falou assim que o roubo né da palavra só que você falou cleptomania né cleptomania literária isso nossa eu achei sensacional nunca tinha ouvido falar de cleptomania e desculpa gente eu sou um pouquinho imperativa mas aí se as meninas puderem falar um pouquinho né Oi Riane talvez eu possa começar não sei muito obrigada pela sua pergunta gente mil desculpas eu não sabia que a minha apresentação tinha sido cortada daquela forma lamento muitíssimo mas respondendo a sua pergunta Riane sim minha tese é musicalidade e eu acho que o processo de tradução demonstra justamente isso quais são os programas tradutológicos assim mais prementes né no texto do Celino mais purgentes e esses problemas realmente concernem a musicalidade do texto e aí as sessões que eu tentei demonstrar para vocês conseguiam justamente isso as figuras sonoras as aliterações as sonâncias a versificação a polivalência enfim esse tipo de procedimento que talvez enfim se a minha apresentação não tivesse cortado e se eu pudesse ter tempo de terminar de ler aquele trecho talvez vocês pudessem ter uma impressão maior não sei se eu respondi Riane muito obrigada pela sua questão e obrigado de novo gente posso responder agora então Riane como eu tinha explicado logo no início é um trabalho que ainda está no início também da pesquisa e o meu intuito era de fato apresentar o meu trajeto como eu estava falando de recepção então eu foquei mais nas questões paratextuais de recepção desse texto e no final eu iria me debruçar um pouco mais sobre o papel da Paula Ana Calana e citando questões pelo fato dessa relação dela desse lugar dela de ser tradutora e dona da editora então a gente pensa na possibilidade dela ter mais liberdade de como ela irá organizar as edições de cada livro e então o meu objetivo assim o cerne do meu trabalho o objetivo final a minha conclusão é fazer essa análise assim do lugar dela como tradutora da invisibilidade dela logo na capa porque ela não porque não aparece o nome dela logo na capa essas questões mais paratextuais não sei se tem a responder não sei se tem a responder eu acho que a Erna e a Agnes agora não sei Agnes se você também quer comentar alguma coisa mas a gente tentou trazer um pouco isso que é o modus operandi da Valduga ela costuma ela fala isso tem um pós-fácil que se chama confissões de uma ladra de versos em que ela fala justamente isso que roubou versos a vida inteira e esse roubo essa cleptomania é quase uma força que está dentro dela justamente por essa tensão erótica o fato de amar a palavra de ter prazer com a palavra ela diz eu vejo com os ouvidos então esse prazer erótico de ouvir faz com que esses versos acabem entrando fazendo parte dela da voz dela então é uma maneira que ela escreve é uma maneira inclusive barroca no barroco isso era muito comum então ela barroca e maneirista não somente na forma então nesse nessas peripécias verbais que ela faz mas também na forma de escrever que é isso escrever com o gancho roubando garimpando pegando e tudo isso se torna uma mistura poética essas vozes passam a compor a voz da poeta não sei se Agnes quer acrescentar mais alguma coisa não, acho que você falou tudo e gostaria só de lembrar que a Helena trabalha com a Valuga desde o TCC dela lá na Itália então é uma uma leitura que vem já há muitos anos acontecendo e que na verdade ela que me convidou para esse projeto de que eu sou muito grata algo muito enriquecedor e diferente de outras traduções a gente teve bastante tempo para fazer essa não teve nenhuma exigência dessa publicação então a gente pôde se debruçar bastante sobre tudo foi muito legal pessoal eu não sei se mais alguém Lilian ainda temos aí um minutinho rapidinho eu só queria saber Helena e Agnes se essa se esse entre aspas esse roubo né de de eu estou querendo roubar de esse roubo poético ele é de letra em letra né assim palavra por palavra porque assim ela deveria colocar entre aspas para ficar ou se ou se não tem aspas ou se ou é a ideia do poeta como é que está esse roubo como é que é exatamente aí acho que vai de caso para caso mas por exemplo ali no no que a Helena comentou é são é como se fosse uma tradução dela então ela não coloca aspas porque tem essa interiorização desses poetas que ela lê ela até comenta as traduções que existem no italiano para mostrar que o que ela está fazendo é diferente ela não está nem roubando a tradução nem propondo uma tradução ela está tornando aquilo dela por isso que é um roubo se fosse uma citação daí acho que ela colocaria entre aspas em alguns algumas coletâneas ela coloca né trechos de abertura assim outros poetas para ela estar em diálogo mas nesse caso ela fala de roubo justamente isso tipo quem lê e não conhece o poeta vai achar que é meu mas aí ela faz depois vários vários textos explicando de onde ela tirou com o que ela está dialogando por que aquilo se tornou dela tem nesse mesmo texto que a Elena comentou ela fala que às vezes ela nem se dá conta de que é um roubo e só depois quando ela volta e lê é que ela descobre que ela na verdade roubou ela estava tão dentro dela aqueles versos que na hora de escrever ela transformou em algo dela então não tem essa marcação gráfica não tem que estar bem atento uma intertextualidade então mais pra ah legal lindo benefício queridas muitíssimo obrigada pela apresentação de todas vocês nessa manhã convido vocês também para se quiserem a tarde a partir das 14 horas teremos aí mais a última sessão que foram quatro ao todo então entraremos na última hoje à tarde se quiserem participar fiquem à vontade para entrar na sala Cleidson obrigada aí trabalhou como monitor agora de manhã muitíssimo obrigada então e é isso aí gente nos vemos então à tarde obrigada Lilian obrigada Wagner também os coordenadores também dessa mesa até depois pessoal até depois então tchau 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 pessoal tchau 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 tchau